Esse aqui no próprio Ministério Público, aí pode ir passando, por gentileza, pra gente. O Romarinho seria um dos envolvidos. Do Vila de Goiás. Do Vila de Goiás. Gabriel Domingues, também do Vila de Goiás. Mateuzinho. Do Cuiabá. Cuiabá. Seu pai goleiro. Ele tá no Cuiabá. E o Joseph, esse sim, passou pelo América, passou pelo Cruzeiro e estava no Tombense, ou está. Mas, neste momento, nós vamos colocar daqui a pouco a nota do Tombense, mas daqui a pouquinho, viu? Neste momento, está afastado até que essas investigações sejam concluídas, mas ele, obviamente, não estava no Tombense, a época dos acontecimentos. E o caso, por exemplo, do Mateuzinho, é que o Mateuzinho, ele apareceu com a camisa do Sampaio Correia, mas hoje ele integra o elenco do Cuiabá, né? O que que acontece? Como é que isso foi descoberto? Foi descoberto porque o jogador que possivelmente tenha recebido um adiantamento, ele não foi relacionado para a partida. E aí ele tentou convencer um outro companheiro a entrar no esquema. E esse companheiro teria procurado a diretoria do time e falado, brother, não vai rolar de fazer esse tipo de situação. E aí a situação realmente veio a público, né? Que foi o pênalti que não ocorreu, os outros dois ocorreram, né? Exatamente. E aí eu fico pensando o seguinte, camarada, gente, futebol é uma coisa assim, a gente tem referência do Hulk, tem referência do Fábio, do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho, mas para chegar nesse patamar, são poucos jogadores. A grande maioria atua realmente em times medianos de série B, de série C, de série D, de campeonatos regionais e estaduais. E o cara custa ter uma oportunidade. Quando tem uma oportunidade, o que que leva o cara a entrar num esquema desse, gente? Olha só, a gente está falando de uma série B, mas são diversos times, diversos campeonatos, diversas possibilidades, como escanteios e entre outros pontos. É, gente, e isso daí, né, pode ser uma operação que vá destrinchar várias outras situações. Com o celular do cara na mão agora com as mensagens, tem um relatório completo. E não bastasse isso, no pênalti, por exemplo, que o Josef faz, que acho que é um jogo contra o Criciúma, se eu não me engano, a bola já estava na mão do goleiro e ficou todo mundo sem entender realmente o que ele fez. Não toca o zaneiro de absolutamente nada. Isso, até porque ele está na condição de investigado, né, Algarve? Mas o que fez todo mundo no Twitter é ficar comentando sobre isso. Falou assim, ó, brother, a bola estava na mão do goleiro, como é que o cara faz um pênalti desse no jogo? O Cruzeiro ontem pegou um compilado de lances dele pelo todo, o gol contra de peito, para avaliar. Porque se o cara entra numa investigação dessa, todo o ato dele, a todo mundo começa a avaliar de uma maneira diferente. Está sob suspeição. Infelizmente, Bel, esse tipo de atitude de atletas, né, como a gente está falando, é investigação ainda, ninguém está provando nada, mas onde é fumaça a fogo, essa que é a grande verdade. E a gente sabe muito bem que esse tipo de manipulação no futebol acontece já há muitos anos. Inclusive, um grande goleiro, se não me engano, da Suécia, ele foi banido por futebol por causa disso, né, da seleção do Suécia. E ouviu falar, Ronaldo, da turma que recebeu mala preta, não é mala branca, não. Com certeza, com certeza. Já joguei em clubes onde chegou até esse boato, perto de mim, eu falei, ah, você está falando de semana a pessoa errada, querido, porque isso não tem nada a ver. Na verdade, se resume em apenas uma frase, Bel, 1 Timóteo, capítulo 6, diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Hum, resumidamente. E, coitado do Tom Bense, que não tem nada a ver com a situação, ainda teve que afastar o jogador, emitir nota, pode colocar aí, por gentileza, que é o Tom Bense Futebol, informa que recebeu com surpresa e indignação essa notícia de que um de seus atletas poderia estar envolvido nesse esquema. Então, imediatamente, após confirmar a existência da investigação, o Tom Bense optou por afastar o Joseph das atividades, né, o tempo que fosse necessário para apurar e deseja aí que os envolvidos, caso comprovado, obviamente, sejam punidos com rigor da lei. Sem contar que é uma mancha na carreira deles, né, porque acaba ficando manchado, mesmo se amanhã ou depois... Se for comprovado, se houver carreira para continuar, né. Pois é, esse que é o problema. É importante destacar duas coisas, Bel. A instituição não tem ligação. Claro. Na maioria dos casos, pelo menos, a instituição. E, normalmente, não são casos de apostas, são empresários que estão fazendo apostas. Não são as casas de apostas, as responsáveis. Eu e o Fael somos empresários, a gente vai lá, faz a nossa aposta e a gente tenta fazer, negociar com tudo, para a gente poder acabar faturando em cima daquilo que foi proposto pela casa de apostas no site. Isso, isso. Fique bem claro isso, para que as pessoas não confundam a origem da questão. Existem os sites de apostas e existe quem ganha dinheiro com os sites também. Na Copinha já teve uma denúncia, um garoto mostrou uma conversa de um cara falando quanto você está ganhando aí? Ele falou, não, você está aqui sem salário e tal. Ele falou, ó, eu quero ganhar tanto para fazer isso e tal. E que postura do garoto, hein? É. Porque dinheiro nessa hora fala mais alto como agora tu falou, não, não, foi lá e... A honestidade, né? Sabe o risco também que corre. O risco também que corre.